Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Evangelho do dia de terça-feira, na oitava da Páscoa. Estes oito dias que se seguem ao Natal, que são um prolongamento da alegria de nós sabermos que o nosso Deus veio ao nosso encontro e nos deu o maior de todos os presentes, o Seu Filho, Jesus Cristo. Peçamos o Espírito Santo, Pai, somente com o Espírito Santo a Tua Palavra será para nós Palavra Criadora, Palavra de Cura, Palavra de Libertação. Ilumina-nos e dai-nos a posse daquilo que agora nós vamos meditar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 35. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. E lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho apresenta para nós o encontro entre Maria, José e o menino Jesus com o ancião Simeão. Simeão significa sentir. E esta é a característica espiritual deste homem. Ele era dócil, a voz de Deus. O Espírito Santo, disse o Evangelho, estava com ele e o tornava uma pessoa íntegra, fervorosa a Deus e ao próximo. O encontro com a Sagrada Família não acontece por acaso, mas pela ação de Deus. Uma coincidência da providência divina. Maria e José vão ao templo para cumprir um voto a Deus como ordenava a lei religiosa. Simeão vai guiado pelo Espírito Santo. Ao ver a Sagrada Família, o seu coração foi impactado e iluminado pela presença de Deus. Ele não conseguia se conter pela certeza de estar diante da realização da promessa de Deus. E então, toma a criança nos braços e louva, louva, glorifica a Deus. Aí está o Espírito do Natal. Reconhecer quem é esta criança da manjedoura de Belém, deixando-se inundar pela alegria deste encontro. Natal é a ocasião para nunca esquecer que não celebramos somente o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas também o nosso nascimento. Nesta noite santa, as trevas do nosso velho homem corrompido pelo pecado foram iluminadas pela luz curadora de Jesus. O Papa São João Paulo II disse que a plenitude do Espírito de Deus vem acompanhada pela disponibilidade interior que provém da fé para reconhecer a presença de Jesus. Mesmo não podendo segurar o menino Jesus nos braços, nós podemos. Reconhecê-lo como Simeão, nós o reconhecemos na Eucaristia, ouvimos sua voz quando os evangelhos são proclamados, meditados. E se estamos alertas, o vemos nos encontros diários com todos a quem temos que amar. O verdadeiro encontro com Jesus não está somente em conhecer quem ele é, mas em praticar, em viver a sua palavra, como fizeram Maria e José, pai, com a intercessão da doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres e de São José, ilumina-nos com o Espírito Santo, para que conhecendo Jesus, pratiquemos a sua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como Simeão, você foi impactado pela palavra de Deus? Então, deixe um comentário e também compartilhe. Será sinal da ação do Espírito Santo.